Ela Só Diz Que Me Amam Fica Louca Na Cama Aí É Só Subtrair Vou Beijando Tirando Sua Langerim No Toque Carinhoso Gelo Com Chantilly Se Envolve Nos Meus Braços Já Conquistei Seu Coração Temperatura Nos Mil Graus É Amor E Prazer Fogo Na Gasolina Como É Bom Te Ter Vou Dar O Que Tu Gostas Vou Dar O Que Tu Queres Fogo Na Gasolina Vou Te Fazer Mulher Temperatura Nos Mil Graus É Amor E Prazer Fogo Na Gasolina Como É Bom Te Ter Vou Dar O Que Tu Gostas Vou Dar O Que Tu Queres Fogo Na Gasolina E Te Fazer Mulher Ela Só Diz Que Me Amam Fica Louca Na Cama Aí É Só Subtrair Vou Beijando Tirando Sua Langerim No Toque Carinhoso Gelo Com Chantilly Se Envolve Nos Meus Braços Já Conquistei Já Conquistei Seu Coração Já Conquistei Seu Coração Temperatura Nos Mil Graus É Amor E Prazer É Amor E Prazer Fogo Na Gasolina Fogo Na Gasolina Como É Bom Te Ter Vou Dar O Que Tu Gostas Vou Dar O Que Tu Gostas Vou Dar O Que Tu Queres Fogo Na Gasolina Vou Te Fazer Mulher Temperatura Nos Mil Graus É Amor E Prazer Fogo Na Gasolina Fogo Na Gasolina Como É Bom Te Ter Vou Dar O Que Tu Gostas Vou Dar O Que Tu Gostas Vou Dar O Que Tu Queres Vou Dar O Que Tu Queres Fogo Na Gasolina E Te Fazer Mulher E Te Fazer Mulher